É, pra baixo todo santo ajuda, né? Quero saber na hora de subir isso aqui Olha, ele vem pegar gente de carro Olha galera, coisa linda É a praia de coqueirinho Chega de camarão Cuidado porque as caras ficam assim Tem passeio de patriciclo, passeio de bug Aí você escolhe Olha aí, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó E tamo descendo ainda Ó Traulezinho do bombeiro E chegar lá eu filmo mais pra gente Ó